de altura, cruzando distâncias de quase 200 metros, dois quarteirões inteiros, já pensou? Primeiro eles batem freneticamente o rabo na água para pegar impulso. Assim que decola, o peixe voador abre as barbatanas e consegue a sustentação necessária para planar e fugir do perigo. Começa então um desafio ainda mais complicado, encontrar na imensidão do oceano uma forma de proteger os filhotes. Parece que hoje é um dia de sorte para essa tropa, porque olha aí, apareceu uma folha de palmeira. As fêmeas não demoram para encontrar um canto para botar seus ovos. E os machos passam ali para fazer a parte deles. Em pouco tempo, milhares de peixes tomam conta daquela folhagem. Muitos ainda se arriscam a botar os ovos bem no meio daquele emaranhado. Vão morrer para garantir a segurança dos seus pequenos. A folhagem abarrotada começa a afundar. Mais uma missão foi cumprida. Longe da superfície, centenas de milhares de futuros peixinhos vão ter mais chance de sobreviver. Essa é a vida como você nunca viu.